Hoje a noite eu sonhei com meu amor Ela estava num vestido todo azul Vinha de braços abertos bem na minha direção Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu saí a caminhar com meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse não se empolgue, seu sonho vai terminar E eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu saí a caminhar com meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse não se empolgue, seu sonho vai terminar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar Eu chorei, eu chorei e disse I love you não vá me deixar Eu chorei, disse I love you não vá me deixar